Boas perguntas, sejam bem-vindos a mais um Glog, hoje quero-vos falar de uma mecânica que não pude falar na review de Last of Us e acho que nesta altura já vocês estão a desfrutar, o jogo já está à venda, na altura em que obviamente estou a publicar este vídeo e é uma das mecânicas que eu achei deliciosas, é uma atenção ao detalhe, é algo que nos foi proibido falar obviamente no embarque que tivemos, se por um lado eu acho que isto é um selling point e que faria com que as pessoas reparassem mais no jogo e falassem mais nele, também compreendo que seja uma forma de o Naughty Dog surpreender os jogadores, tal como surpreendeu, vá lá, de certa forma nós que tivemos acesso antecipado ao jogo por fazer a review, é nada mais nada menos do que a mecânica da guitarra. quem viu, quem está a jogar o jogo, quem jogou também o primeiro jogo e sobretudo desde o primeiro teasing desta sequela que a música e a guitarra fazem parte da experiência do jogo, a Ellie toca a guitarra, há uma grande ligação entre a Ellie, a guitarra e o Joel, vocês vão perceber na história, não vale a pena estar a aprofundar para também evitar spoilers, mas o que mais interessante é que a Naughty Dog transmitiu para os jogadores exatamente a possibilidade de tocar guitarra e é isso que torna as coisas tão interessantes neste jogo e não é um simples mini game, não é um puzzle game, ritmo, não é nada disso como costumamos ver, nem guitarra ou nada. na verdade podemos mesmo tocar guitarra com acordos utilizando simplesmente o DualShock 4 e é isto que eu vos vou demonstrar, eu adorava, ainda tentei praticar alguns acordos porque sim, dá para fazer acordos, dá para dedilhar cada uma das 6 cordas da guitarra que eu vos vou mostrar a seguir, mas eu não sei tocar guitarra. provavelmente vai haver muitos vídeos na internet de pessoal a tocar covers na guitarra, não é fácil porque seja como for um DualShock 4 não é uma guitarra, mas há de levar a tradução e a quantidade de sons que vocês podem fazer com a guitarra neste jogo e sem mais demoras eu vou-vos só mostrar o que é possível, eu não sei tocar, eu ainda tentei encontrar uma outra música porque quando eu era jovem, lá está, também aprendi alguns acordos, ainda hoje me lembro de alguns acordos, obviamente não tenho qualquer experiência, não tenho qualquer jeito para tocar guitarra, seja como for, mas pronto, era uma cena giro fazer uma cover e vai haver, procurem, provavelmente isto vai ser uma das coisas que vai aparecer muito que é exatamente pessoal a tocar guitarra dentro do próprio jogo. sem mais demoras, há certas partes do jogo em que vocês têm acesso à guitarra e cá está a praticar, portanto fixem os checkpoints, se jogarem a aventura gravem ter saves manuais para vocês poderem aceder porque não existe infelizmente e se calhar fica aqui a sugestão para a Naughty Dog em patchs futuras, desbloquear o modo, guarda lá a arma que a gente não vai usar amiga, desbloquear um modo específico diretamente do menu de dar acesso à guitarra que infelizmente, pelo menos até agora, não há. Sem mais demoras, vamos usar então o praticar e cá está, a Ellie pega na guitarra e basicamente mete-se em posição de tocar e a partir daqui aparece aquele círculo em que vocês podem simplesmente com o analógico, mudar, olhem só a mão dela a mudar os acordos conforme as notas, ok? Estão a ver? E depois o L1 e o R1 troca os tons e mais notas. Agora somem 6 vezes 5, são 30 acordos que se pode fazer nesta guitarra, ok? Estão preparados posição de ataque, estão a ver a mudança, tudo simplesmente mudando entre o dedo. Obviamente que isto, fazer acordos aqui parece fácil porque não temos que estar a decorar os espaços nas cordas, mas ao mesmo tempo isto não é aquilo que a gente conhece de uma guitarra, não é? Então, o mais interessante ainda, podemos dizer assim, ok, ela mete-se em acordos e a gente toca, utilizando o touchpad. O mais interessante ainda, em isso é que ficou para vocês, é que a gente pode dedilhar qualquer corda, reparem. Mudamos. Estão a ver o som da guitarra? É uma guitarra afinada ainda por cima. Podem mudar o tom e, se vir para baixo, detalhar muito sensível. Digam-me uma coisa, se este não é a melhor utilização para o touchpad, ou uma ecrã tátil, ou o painel tátil do comando, digam-me lá se há algum jogo que tenha este detalhe. E, portanto, se eu soubesse algum acorde, eu sei alguns. Vamos lá ver aqui alguma nota. Eu sei algumas notitas. Não, nada. Isto é, se não me engano, um Lá. Devíamos estar aqui. Obviamente que depois tem que usar o analógico para mudar e decorar isto tudo, obviamente. Vai haver maluquinhos que vão, até porque os símbolos da música correspondem a acordos reais. Portanto, vai haver cenas na internet para traduzir como tocar música X no Last of Us 2. Vocês procurem que certeza que vai haver uma comunidade totalmente dedicada à guitarra. E, malta, eu não me quero esticar muito no vídeo porque não quero fazer mais figura do que é. Só vos quero explicar a mecânica. A melhor forma de pegar no analógico também não sei, porque vocês têm 6 notas para aceder no analógico. Ao mesmo tempo que te dinham, só se vocês querem manter um ritmo, fazer uma melodia. Obviamente não é como eu estou a espalhar, mas podem manter uma consistência. Um ritmo. Depois me dar... Imaginem-se as possibilidades de juntar, sei lá, em streaming ou qualquer coisa, duas pessoas a tocar. Não dá para fazer solos, portanto. Dá para dedejar, mas também não esperem milagres. Fazia aqui altos solos de guitarra acústica. Daí até nem sei, ok? Mas podem usar as cordas grossas só. Estão muito, 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 que não se quiserem. Só por restrições de ataque. Só fazendo aqui. Mesmo assim, ganhadas. E tira o palo ao gato. Mas o gato não morreu. Não quer estar a fazer, obviamente, pervo isso neste vídeo. Era mesmo para vos explicar as mecânicas e quem der a mim poder tocar a guitarra e eu sacar aqui de uma cover espetacular que a guitarra é de Lácea Vaz. Malta, digam o que é que acharam. Se o jogo ainda é capaz de surpreender ou não. Há muita coisa a acontecer em Lácea Vaz 2 e isto é um jogo mágico para vos explicar porque é que o jogo tem levado notas tão elevadas e nota máxima aqui no canal sem sequer podermos falar de certas coisas. E esta foi uma delas que eu adorava ter falado durante a Bia Review, que infelizmente isso não aconteceu. Usem este vídeo para linkar, se quiserem, músicas de pessoal que esteja a fazer magia, digamos assim, com a L. E eu estou a tentar algumas melodias aqui para vocês ainda verem. E não vale comentar e dizer, epá, não toques nada. Eu não toque nada. É só mesmo para vos explicar que se quiserem quase que consegui fazer uma moldia. E vou-me despedir então a cantar. Se gostarem deste vídeo deixem aquele like subscrevam o canal se ainda não subscreveram e partilhem com os amigos. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam desta mecânica. Se já a conheciam. Eu acredito que ainda procurei quase até à data de lançamento e não havia muita gente a falar. Não sei se faz parte daquele pacote de spoilers alão. Nunca espereitei. Mesmo depois de ter acabado o jogo o que é que foi spoilado. Afinal, aquela polémica toda não me interessou. Mas digam nos comentários o que é que vocês acharam então desta mecânica. Se já a conheciam. Se já sabiam, obviamente, pessoal que ainda não tinha jogado o jogo. Pessoal dos reviews. Digam o que é que acharam desta mecânica e se realmente não é um extra. Isto ainda é capaz de ter dado bastante trabalho traduzir, obviamente, os acordos para o jogo. Eu não resisto em brincar. Isto é uma brincadeira, malta. Isto é a pessoa que vai acabar o jogo e vai andar aqui a brincar. Olha só. Detelhar ao detalhe. Enfim. Espetacular. Malta, muito obrigado por terem assistido e vemo-nos no próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho